Dom Casmurro, de Machado de Assis, Capítulo 96, Um Substituto Expus a Capitua a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente, e acabou triste. Você indo, disse ela, esquece-me inteiramente. Nunca! Esquece! A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras. Você esquece-me, Bentinho. E não haverá outro meio. Dona Glória está morta para que você saia do seminário. Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitua não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho, pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de seis meses estaria de volta. Juro! Por Deus! Por Deus, por tudo! Juro que no fim de seis meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado a você. Mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra doeu-me muito, e não achei logo que lhe replicasse. Capitua meteu o negócio à bulha, rindo e chamando-me disfarçado. Depois, declarou crer que eu cumpriria o juramento, mas ainda assim não consentiu logo, e a ver se não haveria outra coisa, e eu que visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de costume fugidios, quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia. E ouvi-lhe dizer com volubilidade. Não, Bentinho, não é preciso isso. A melhor, não digo melhor, porque o Santo Padre vale sempre mais que tudo, mas a coisa que produz o mesmo efeito. Que é? Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, que não seja você. Ela pode muito bem tomar a ser algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa, está dado um padre ao altar, sem que você. Entendo, entendo, é isto mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isto, protonotário, ele lhe dirá se não é a mesma coisa, ou eu mesmo consulto, se quer, e se ele hesitar, fala-se ao Sr. Bispo. Eu refletindo. Sim, parece que é isso, realmente, a promessa cumpre-se, não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil, minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, um conto e setenta mil réis, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu. E saímos juntos. Você também. Também eu. Vou melhorar o meu latim ensaio, nem dou teologia. O próprio latim não é preciso, para quê, no comércio. Inhoque sim, ouvintes, disse eu rindo. Sentia-me pilhérico. Oh, como a esperança alegra tudo. Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois ficamos a cuidar de nós mesmos, cada um com os seus olhos perdidos, provavelmente. Os dele estavam assim, quando tornei de longe, e agradeci de novo o plano lembrado, não podia vê-lo melhor. Escobar ouviu-me contentíssimo. Ainda uma vez, disse-lhe gravemente, a religião e a liberdade fazem boa companhia. Continua no próximo capítulo. Não percam, o próximo capítulo de Dom Casmurro será... A saída. A selvagem e a liberdade.